Música Maria Júlia é uma menina com uma paixão Morte no roupa Maria Júlia Maju é uma pioneira na moda brasileira Ela tem síndrome de Down, uma condição congênita causada por uma alteração genética Quando alguém nasce com um cromoção a mais no DNA Pessoas com Down tem alterações nas características físicas E podem ter problemas no desenvolvimento intelectual Mas nada disso faz diferença na passarela Em 2018 a Maju começou a desfilar E aos 16 anos virou modelo profissional Rapidamente ela chamou a atenção de várias marcas nacionais de grande porte Já participou de mais de 40 desfiles E foi a primeira modelo com síndrome de Down A despilar em uma semana de moda no Brasil Música Fora das passarelas, Maju também tem outra paixão Ela é torcedora do Flamengo desde pequenininha A gente que nunca estimulou, né Porque eu sou vascaína, meu marido também é vascaína A minha filha é vasco e ela é fluminense Eu comecei a falar que o Mendo era feio Que o papai era vasco E que ela era vasco Mas ela não aceitou Em casa, a combinação preto e vermelho virou moda Você quer que o papai coloque a camisa do Flamengo? Sim Então eu colocaria, colocarei se a Adriana colocar também De todo o elenco flamenguista Maju tem um carinho especial por um jogador Juju, qual é o jogador que você gosta do Flamengo? De eco O que é? O papai é ele Mas eu sou mais bonito que ele É não Amor ele Amor ele Assim como o Flamengo que quebrou o recorde no ano passado Maju está perto de alcançar um feito inédito Desfilar por todas as marcas participantes De uma mesma edição de Fashion Week Este mês em São Paulo Isso significa que a Maria Júlia pode andar nas passarelas Mais de 40 vezes nos 4 dias do evento Tudo pronto para a gente acompanhar o ensaio da Maju E ela está achando que a gente vai apenas assistir Mas tem uma surpresa E olha só, não é montagem não, hein? Vamos realizar o sonho dela Com uma participação especial nas fotos Maju faz um ensaio Já se preparando para o desfile que vem por aí Até que a concentração para posar nas fotos caiu de vez Levanta o seu corpinho assim Fica bem bonito Bota o corpinho assim, ó E se levanta só o ombro aqui um pouquinho Eu vou chamar uma pessoa para fazer umas fotos com você Tá bom? Um modelo bem bonito igual a você Tá? Então tá bom Vamos pronto aqui, vamos lá Olha aí Aí sim, hein? Que modelo mais lindo Dá um abraço aqui Tudo bem? Tudo Que prazer estar aqui com você, hein? Tá chique, hein? Obrigada Tá muito bonita E também se encantou com a Maju Foi a Bruna, esposa do Diego Hoje é padre e é Lita É, daqui a pouco é Essa aí é a próxima Com o tempo fui aprendendo um pouco a lidar, né? Tira foto dali, daqui parece simples Mas quanto mais espontaneidade você transmite, melhor fica E aí que tá o segredo, eu acho, né? Os modelos aí, tipo a Maju É que transmite esse sorriso espontâneo, natural Isso, faz um charme com o pezinho assim, ó Isso, bem bonita Isso aí, ó Diego, versão modelo, dava vontade Sintonia nas fotos, no papo Aí, garota, vamos fazer sucesso agora nessa dupla de modelo, hein? Maju curtiu cada minuto do encontro E a mãe relembrou quando a torcida flamenguista conquistou o coração de toda a família A gente passou de frente, assim, em frente do Maracanã E aí, pra mim, é surpresa, assim Ela começou a interagir com um ônibus que tinha muitos torcedores E aí, começou a dar tchau pra eles E eles perguntaram qual era o nome dela E eles começaram a gritar o nome dela Maju, Maju, Maju O que eu vi aqui já da Maju, já Eu vejo que irradia amor, né? É contagiante A gente nunca teve coragem de ir no Maracanã, né? Pra ela assistir o jogo Mas agora vamos colocar o objetivo desse aí, dela ir no Maracanã Sem certeza que ela vai adorar Ao lado do Diego, ela teve a sensação de desfilar no gramado para mais de 60 mil torcedores Uma experiência guardada na caixinha da Maju e no coração Música Música Música